Oferecimento Gorila GPS Tracker em 10x de R$ 59,99 Carnaval do meu Brasil, a passarela de vocês, vem aí a próxima escola, programa Raul Machado no Mundo do Samba A passarela de vocês, arrepia rapaziada No ar, segunda parte do No Mundo do Samba pra você, sempre trazendo convidados especiais do universo do Carnaval Olha, antes de apresentar o meu convidado dessa segunda parte, vamos tentar um contato aqui ao vivo, sábado 17h19min Com o nosso amigo Jairo, Jairo Reusen, que é diretor de marketing da Pérola Negra Gente, se der alguma coisa errada, vocês podem dar risada, porque não foi nada combinado mesmo não, tá bom? Alô Jairo Reusen, no Mundo do Samba ao vivo, pela internet, salve, salve Jairo Salve Raul Machado, boa tarde, boa tarde aí pro Silva, o Zulu que tá aí com vocês também E pra todo mundo que tá ligado no Mundo do Samba pela internet Bom, eu não tinha apresentado o nosso convidado ainda, mas você já apresentou Então aqui comigo, aqui no estúdio, temos aqui uma grande pessoa do Carnaval Você que está assistindo, talvez não conhece ele Mas daqui a pouquinho, quando ele começar a falar, você saberá quem é Mas Jairo, me conta uma coisa, anunciando em primeira mão a Pérola Negra Vila Madalena A nossa querida Pérola Negra já tem enredo pra 2011, é isso? É isso aí Raul, a gente com muita alegria anunciou ontem o nosso enredo Fechamos um enredo muito bonito, que tá sendo bastante elogiado aí por todo mundo Em 2011 a Pérola Negra vem de Abraão, o Patriarca da Fé Opa, Abraão, o Patriarca da Fé Mais um Carnaval com o André Machado, grande carnavalesco É isso aí André, mais uma vez surpreendendo Fazendo um enredo, 2009 falou da Índia Foi um enredo muito legal, 2010 Contou aí, fez uma grande homenagem a todos os brasileiros Através do volando do Rupin, de uma maneira muito especial E esse ano vem mostrar aí Para as pessoas O que é ter fé E fazendo isso através da lenda do Patriarca Abraão Que é o Patriarca aí das três principais Religiões monoteístas O judaísmo, o cristianismo e o islamismo Olha, certamente teremos mais um grande espetáculo da Pérola Negra Agora espera aí pelo sorteio da Ordem dos Desfiles Que acontecerá no próximo dia 7 Sábado que vem, meio-dia no Jockey Club Jário, muito obrigado pela informação Sucesso para você Dar um abraço aí em toda a diretoria da Pérola Negra No Carnavalesco André Machado E boa sorte para toda a escola Nesse projeto do Carnaval de 2011 Um grande abraço para você E muito obrigado por participar ao vivo aqui do No Mundo do Samba Obrigado Raul Valeu pelo espaço mais uma vez E se puder me dar só um segundinho Convidar todo mundo que está assistindo o seu programa A vocês que estão aí no estúdio também Dia 8, domingo, não amanhã O próximo domingo Tem a reabertura da quadra da Pérola Negra O aniversário da escola 37 anos A partir das 18 horas Está todo mundo convidado Para fazer essa festa com a gente Valeu Raul, obrigado Muito obrigado Jário Muito obrigado pela sua participação E essa notícia Você que ouviu aí Pegou o bonde andando Você já tem essa informação Com exclusividade no site do No Mundo do Samba No mundodosamba.com.br Pode acessar agora O nosso webmaster trabalhou nesse momento E já colocou a notícia Já tem o título do enredo Para você acompanhar na íntegra No mundodosamba.com.br Silva Nessa segunda parte Nós temos um convidado muito especial Que tem muita história no Carnaval Precisa de outro programa Para contar a trajetória dele Mas eu recebi um e-mail do internauta Pedro Henrique Bragança Paulista Que pediu para trazer ele Que mexe com as nossas emoções Pois é Pedro Henrique A grande pergunta é De quem é a voz Que mexe com as nossas emoções? De quem é a voz Que fala o nome da escola E a nota que a escola teve Naquele quesito Na hora da apuração Com tanta clareza Com tanta ênfase Ele é Antônio Pereira da Silva Sabe quem é Antônio Pereira da Silva? Sim, você não sabe, né? Mas se eu disser para você Zulu Claro que você sabe Claro que você sabe quem é o Zulu Zulu é o locutor oficial da apuração É o homem que traz aquelas notas Que fazem com que o nosso coração Olha Venha na boca Aquela coisa Da gente ficar tremendo Ficar arrepiado Querer pular Querer fazer tudo Que tem dele Às vezes a gente dá porrada Xinga a mãe dele também Entendeu? Apesar que não tem culpa nenhuma Você sabe disso, né Zulu? Você sabe que a coisa é assim A gente xinga mesmo Mas ele está aqui Para trazer A sua palavra E dizer para a gente Como é que é esse momento Tão importante Que é o momento Que ele vem Trazendo a nota De quem trabalhou o ano inteiro De quem batalhou o ano inteiro De quem ficou o ano inteiro Buscando a nota 10 E às vezes a nota 10 não vem Mas quando ela vem A gente quer dar até beijo nele Vai na televisão Dá beijo nele É verdade Boa tarde, Zulu Tudo bem, meu irmão? Boa tarde Boa tarde Bom, primeiramente O Raul, Silva As demais pessoas que estão presentes Eu gostaria de mandar dois beijos Um para minha mãe Que depois do carnaval desse ano Foi para o céu E outra para a preta mais linda Ela sabe quem é Falou? Opa! Corações apaixonadas E também para a filharada Tem um monte Então Essa é outra história Essa é outra história É a segunda parte da história Gente O negócio é o seguinte Eu vejo isso, senhor Que você falou Com muita tranquilidade, Raul Com muita clareza Porque ninguém passa tantos anos Fazendo isso que eu estou fazendo Já vão para mais de 15 anos Falando Sociedade rosas de ouro Quesito Fantasia Nota 10 Sabe por que ele fez isso? Vocês sabem que eu sou rosas de ouro Vocês sabem que eu sou rosas de ouro E sou o campeão do carnaval de 2010 E a gente teve o prazer exato De ouvir muita nota 10 na voz desse homem E eu quero E papai do céu me ajude Que o ano que vem a gente tenha Muitas notas 10 Todas as notas 10 na voz desse homem Bom, o Internata vai poder participar com a gente Inclusive, olha Hoje, usem e abusem dele Porque a gente só tem a oportunidade de vê-lo Naquele momento tenso Naquela hora da apuração Todo mundo quer a nota Então você que está comprando a edição ao vivo Hoje é um programa bem bastidores mesmo E a função, Zulu, desse programa Mostrar os bastidores do carnaval Quem são os personagens Muitas vezes anônimos Que fazem essa festa tão importante que é o carnaval E aí, muito engraçado Eu estava comentando com o Silva Quando eu recebi esse e-mail desse internauta Com essa sugestão de pauta A princípio Muita gente da produção falou assim Ah, será que dá? Será que não dá? Eu falei, gente Isso é muito importante Por quê? É o momento, como o Silva disse Mais esperado do ano E você tem essa Carrega essa carga Que é igual o árbitro de futebol Quando erra é xingado A mãe do árbitro é xingada Você também Quantas vezes a gente já viu diretores Amigos nossos ameaçando Os alunos não tem nada a ver com isso Ele só lê a nota, gente Ele só anuncia um resultado que já foi dado Não tem jeito E hoje então Faça sua pergunta Ele vai responder Ele está ao vivo 17 horas e 26 minutos Ele vai responder ao vivo Você que está vendo a reprise Pode mandar também Que nós mandaremos também A pergunta para ele ao longo da semana Mas antes Antes da gente tocar nesse assunto Eu não poderia aqui deixar De apresentar quem é você no mundo do samba O pessoal do samba Que é do carnaval Das escolas de samba Já conhecem você Mas como o programa é pela internet E o mundo todo está nos assistindo De uma maneira bem resumida Nós gostaríamos de saber Um pouquinho da sua trajetória no carnaval Eu sei que é história Para mais de dois, três programas Você vai voltar aqui Mas só para a gente situar A primeira pergunta que eu faço para você É o seguinte Para você resumir Um pouquinho da sua história no carnaval E como é que você parou Quando é que você foi parar Nessa função de ser locutor da aturação Quando surgiu isso De onde partiu o convite Como foi para você Ser o locutor oficial da aturação Do carnaval de São Paulo Então são duas perguntas em uma Vamos fazer o seguinte Vamos mudar Vamos desconcertar tudo Eu vou sentar Eu vou sair do meu lugar Vou sentar aqui do lado dele Que essa história eu quero ouvir Ele quer me apertar de qualquer jeito É meu irmão Vamos embora Conta essa história para a gente Vamos conhecer um pouquinho dessa história Bom, o negócio é o seguinte Esse ano Dia 17 de outubro Eu vou completar 50 anos Trabalhando para o carnaval Não vivendo do carnaval Graças a Deus Eu trouxe até um histórico Um breve histórico meu aí para ti Para a rapaziada aí Porque de repente penso que sambista É aquele cara que não faz nada na vida Eu sempre fiz e fiz bem Graças a Deus E de repente Carnaval eu achei que seria uma opção Mas não foi uma opção Para mim no início foi tudo legal Mas depois Perto do meio Para o final do negócio A coisa complicou Então vamos supor Dentro do camisa verde Eu passei em quase tudo que tem lá dentro Entendeu Por último aí Esse ano Vinha nas atribulações danada Em relação aí A doença E essa pessoa que eu perdi para mim Eu não vou recuperar nunca mais E carnaval foi aquele negócio Eu sabia que eu tinha minha responsabilidade aqui Depois tinha a apuração para fazer ali E tudo bem Eu creio que eu fiz alguma coisa direito A gente nunca pode Eu julgar o meu próprio trabalho Após isto Vamos supor Só faltava eu concorrer à presidência da escola A qual eu gosto Que é o camisa verde e branco Concorri Não fui contemplado É a escolha dos componentes da escola Eu acho que isso é um fato livre Para mim tudo bem Eu vou continuar sendo camisa verde até o fim Sempre respeitei as demais escolas Está aqui o meu parceiro de longa jornada Ele sabe que às vezes eu peco pelo excesso Mas de repente também até pela omissão Mas falar a verdade nunca foi aquele negócio que eu deixei de fazer Quando você pergunta como que eu fui parar Nesse negócio de apuração Eu me recordo bem que foi do carnaval de 92 para 93 Faz um pouquinho de tempo só E na liga criou-se um impasse Até porque o Júlio Teixeira tinha saído E assumiu o falecido Sr. Horácio E o falecido Lauro Puta, só tem eu desse trio É verdade Sobrou, hein, Negão? Só tem eu desse trio É o seguinte, além de tudo ele está dormindo no formol Porque não está conservado para caramba É, graças a Deus, não posso fazer nada É só eu e o Chaves E aí o que aconteceu? Aí eu peguei e falei Poxa, chegou o Lauro e falou Bom, eu falei, Sr. Horácio não está sozinho nessa Vamos fazer isso, 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 isso Deu um problema danado Que escolher jurado para isso Eu já passei isso lá em 93 Depois vim viver essa situação novamente em 98 Mas tudo bem Para mim, 97 para 98 Para mim, tudo bem Eu acho que quando você trabalha direito Você não tem que temer nada Você tem que ter Deus do seu lado E o resto encarar qualquer coisa E assim nós fizemos Aí, na época, tinha uma lousa Igual a essa tapadeira que está aí Era o seguinte, amigo E o falecido Helio Que é de bagunça É que escrevia na lousa Fez lá a grade, o Excel da época, né? Que hoje faz aí na telinha Hoje está no computador, né? A telinha era ali Tinha que riscar tudo ali direitinho Ia colocando os quesitos e as notas E eu E naquele ano, por coincidência Houve um fato muito complicado Quer dizer, esse negócio é complicado, cara Pô, vai dar nota Mas tem um pessoal da Iambi Que já está trabalhando ali Que já está com o resultado Aí chegou o resultado Viram o senhorasso para mim e falaram E agora? Eu falei, agora o senhor é presidente O senhor decide Meu negócio aqui é outro Eu sou papagaio Eu só vou dizer o que é Não quero saber de mais nada Aí, pô, mas vai daqui Vai dali Pô, então Ganhou as duas Ganhou as duas Empate Noventa e três isso Noventa e três Vai, vai, calizo É, mas se for bem ver a história Não é bem isso, não E olha a polêmica Não é isso, não Vai explodir a audiência A audiência subindo O pior que eu tenho Eu tenho isso guardado Eu tenho que comprovar É mesmo? Certo, eu estava lá Mas eu tenho que comprovar Porque o resultado Chega primeiro para mim Agora, se os presidentes da época Que era a dona Magalhães E o seu solo Tadeu Se acertaram lá É um problema deles Entendeu? Porque eu fui cobrado de imediato Quando cheguei lá na quadra Do Camisa Verde Falei, eu não vou falar nada, amigo Se vira aí Explica o negócio aí Gente, é uma coisa seríssima Eu estou rindo É uma coisa seríssima É complicado É complicado Então, eu vejo isso Com muita tranquilidade E por isso que nesses 15 anos Eu nunca entrei em rascada nenhuma Porque há um regulamento prévio Você sabe disso Há as reuniões prévias Eu, aqui eu sugiro A todos os presidentes Que cheguem nas suas escolas de samba E suba lá no palco No poleiro No picadeiro Seja lá no que for E diga qual que é a regra do jogo Para que as pessoas Depois não fiquem se engalfinhando por aí Porque é muito triste Você vê algumas cenas É lamentável Porque é o seguinte Durante, é três dias O ano tem 366 Nos anos 363 Nós teremos que conviver Todos nós emmanados Juntos Vamos fazer a mesma coisa Cada um dentro da sua escola de samba E se respeitando Que é a principal história Agora, de repente Eu, eu, eu Míseros, o Lu Estou lá só para divulgar O que já está guardado No batalhão da rota Três ou quatro dias Que aí ninguém tem peito De entrar lá para tirar Olha, perguntas chegando Patrícia Você deve ter muitos amigos No mundo do samba O que você sente Quando vai ler a nota De algum de seus amigos E vê que a nota é baixa Olha, eu vou responder A pergunta dela E faço uma pergunta para ela Meus amigos Eles são meus amigos sempre Serão meus amigos sempre No samba Ou em qualquer outro lugar Agora só que não tem que ter A misturada De ideia Porque de repente Ele Lá na escola dele Fez um trabalho E os outros Também fizeram o trabalho deles Esse é um processo Do qual o jurado É que irá decidir Quem é quem Não sou eu Então, de repente Eu fico muito a cavaleiro Para isso Agora, eu pergunto Para a Patrícia Como que será Que fica o meu coração Divulgando a nota Da escola que eu amo É, rapaz Complicado Mais perguntas chegando Cadê aqui? O Raul Oi Vocês são um pouco Parece que foi um silêncio Fala, Silvio Eu continuei Vamos fazer o seguinte Essa situação É uma situação Extremamente delicada Deixa no ar Vamos deixar no ar Vamos deixar no ar Vamos fazer diferente Vamos fazer diferente Só para que a gente mude O tom da Do samba Do samba Então tá bom Como é que fica essa história Do neguinho chegar para você E dizer Pô, neguinho Você é muito bocadura Você já ouviu isso Muitas vezes Ah, já É aquele negócio, né, Silvio? Em determinado momento Quando eu entrava nos hospitais Que eu trabalhei na vida Então lá eu fazia a questão De ser chamado Pelo nome Não pelo apelido E é respeito Então se eu respeitava Desde a pessoa Que fazia a higienização Até o médico Que era o chefe da equipe Que eu ia trabalhar Então eu sempre exigia O mesmo respeito E respondi sempre a altura Dentro de uma educação Porém As pessoas confundem muito Já me disseram Até que eu tenho um ar De militar Sabe, daquele cara Que impõe Eu não imponho nada Agora só que é o seguinte Vai falar Vai responder também Dependendo da pergunta E a resposta Só a verdade Nada além da verdade Exatamente E sem falta de educação Sem ofensas morais Não sou chegado Não sou chegado De ofensas morais Não sou chegado De ofensas físicas Agora É aquele negócio Não sou piquinês Bateu o pé Correu Não é assim não Olha Muitas perguntas Chegando aqui Mas tem uma pergunta Aqui do Fábio Que ele pede Para você contar Alguma história engraçada Ou algum fato curioso Que tenha acontecido Na apuração De algum carnaval Uma graça De repente Vai pensando aí Uma história engraçada Vai pensando Enquanto você pensa Segura aí Enquanto ele pensa aqui Eu vou falar da Iso Quero falar da Iso Que é parceira Do No Mundo do Samba Eu tenho sempre A honra de falar Dessa empresa Que fabrica Instrumentos de percussão Há mais de 60 anos Com uma linha completa Para samba Pagode e choro Unindo qualidade E tradição Em seus produtos A linha de percussão Conta com instrumentos Fabricados Em diversos materiais Como fórmica Madeira Pinho ABS E alumínio Se adequando A cada tipo De gênero musical A empresa Conta com uma equipe De produção qualificada E ótimos preços Para o consumidor Tem seus produtos Aí distribuídos Para as melhores Lojas do segmento musical Em todo o Brasil Viabilizando o contato Entre consumidor E produtos Conheça um pouco mais Da Iso E a sua linha De percussão No site Isomusical Isomusical.com.br Tem o site Tem o site Para você Acessar logo Após o término Dessa edição Isomusical.com.br E também Para você Que está em São Paulo No 11 37970100 Ligue Diga que você Ouviu esse recado Aqui no Mundo do Samba Que a sua escola De samba Seu grupo de pagode Enfim Terá um desconto Especial E a Iso É o seguinte Microfone com o Zulu Fecha aqui no Zulu Faz de conta Que a Iso É uma escola de samba Você vai anunciar A nota 10 Tem que ser 10 Zulu Pelo amor de Deus Senão eles me mandam embora Tá bom Eles me pagam De patrocinar o programa Então Iso musical Nota 10 Corta o som aí Omar Corta o som Vamos cortar a música Clima de apuração Que rufem os tambores Iso musical Nota 10 Tem que ser 10 Então vamos lá Qual câmera que ele está A 2 A 5 A 8 A 25 Essa aqui Essa câmera aqui É sua Depois você acerta Iso musical Nota 10 Mas com aquele ar de militar Então vamos lá Instrumento Quesito Iso musical Nota 10 Isso Salvou minha pátria Salvou a Iso Nota 10 Aí Michele Para você Está me devendo essa aí Manda um pandeiro Depois de presente Para o Zulu Manda que ele vai gostar A pergunta anterior Que eu deixei no ar aqui Ele manda mesmo Ele está rindo Mas vamos mandar Não pensei em outra coisa É impublicável É impublicável Se fosse gravado Eu ia falar corta Mas aqui Aqui é tudo ao vivo Aqui é tudo ao vivo Gente Então eu deixei uma pergunta Aqui no ar Do Fábio São Paulo Alguma história Alguma gafa Alguma coisa engraçada Nessa trajetória Bom, o meu amigo aqui Ele se recordou do negócio Que aconteceu Quiseram me envolver E depois Eu consegui Desenrolar todo o negócio Duas coisas que aconteceram Isso Era época ali Era lá na Consolação Lá onde eu me vi Hoje que tem lá uma creche Lá na Consolação E teve um parceiro Eu vou me relutar Para falar o nome dele Um amigo nosso Sumiu As notas Aí depois foi aparecer Em tal lugar O nome O nome do local Estava ali na rua D. José de Barros D. José de Barros É Aí o cara falou Pô, mas o Zulu também sabia Eu falei, olha Já que ele falou que eu sabia Eu sabia que ele ia sair Com as notas Agora que ele ia sumir Eu não sabia não Para onde ir Eu não sabia não E a outra Foi o seguinte Em 97 para 98 No final do ano Me deram a incumbência É ruim, rapaz Em 15 dias 15, 20 dias Eu tive que escolher 150 nomes Para juros do carnaval Só deram coisa boa Para mim Mas eu falei Para o presidente da liga Até então O Sr. Robson Oliveira Eu falei, pode ficar tranquilo A minha que eu arrumo Mas só que Um determinado dia Eu fui no ensaio Doenço E falei Eu estou escutando ele lá Falando Depois vem o presidente E fala Pô, esse ano é nosso Ninguém rasga Pô, como é que é esse negócio Ninguém rasga E o presidente da liga Também está lá Foi uma confusão danada Aí eu já fiquei Com a orelha Meia que em pé Eu falei, vamos esperar Para ver Aí o Robson Bom, esse ano É de caba-raba A responsabilidade É tofra Eu nunca corri E nem é agora Que eu vou correr Aí fui para a apuração Para fazer a apuração Tudo E ir à escola É uma escola até Que depois do camisa verde Eu nutro uma grande Simpatia por essa escola Aí, rapaz Quando é daqui a pouco Não deu Mas eu Já sabedor da história Eu acompanhei o de cílio De caba-raba E fui só anotando As mancadas Eu falei Será que os caras Estão vendo o que eu estou vendo Será que eles estão vendo O que eu estou vendo Que vai vir rolar o negócio Por felicidade Eles viram o que eu vi também Entendeu Então, normal Passado isso Eu vou no teatro da Homes Assistir uma peça Negócio Cultura para todo lado Claro Aí vira o patrono da escola Pô, meu Você me sacaneou A nossa escola Isso, isso Fiquei quietinho Não falei nada Só respondi para ele o seguinte A hora que o senhor vê O VHS Ou o CDR Ou o DVD Sei lá o que quer que o senhor vê Depois aí O senhor fala comigo Ironia do destino Depois eu fui ser O responsável dessa pessoa Lá na Iambi Olha só Olha o desenrolar dos fatos Como isso aconteceu Hoje eu louco com a gente Aqui no Mundo do Samba A Elaine Quer saber se você fica bravo Quando as pessoas Te xingam E te imitam Porque muita gente te imita Aí no Brasil todo Nota Eu acho que isso faz parte Já que você está exposto à mídia Então você é um servidor público Você é um servidor do ser humano E Deus te colocou aqui Para que você possa servir Servir direito Entendeu Quanto às imitações Eu também não ligo não Porque é o seguinte Eu acho que Alguma coisa de bom Surtiu efeito Porque eu me Quando eu estudava Eu me recordo Que era nota Agora a letra É alfabético o negócio Parece que é assim Então eu vejo Que a nota Começou a perder O respeito Perder o valor Perder o sentido E quando isso veio Parar em minhas mãos Então eu pensei Poxa, então tem que criar Uma outra vertente Que é por aqui Então hoje você vê Vários comerciais em televisão Você vê várias pessoas Falando em nota Pode ser 8, 9, 10, 7 Sei lá o que nota que é E que já falaram para mim Por que você não foi E registrou isso Eu falo Olha, registrado eu já fui Meu pai, graças a Deus Antes de ir embora Deixou o nome aí Olha que bacana Deixa só fazer um comentáriozinho Daquela época Glamorosa do Camisa Do Carlos Alberto Tobias Nosso Digamos assim Nosso pai sambista E você sabe do que eu estou falando O que a gente ainda tem hoje No samba paulistano? Restou alguma coisa? Posso falar? Claro Pode Você é o nosso convidado hoje A palavra é tua Do Tobias nada No Tobias nada Até porque você vai me desculpar Eu há pouco tempo atrás Participando Inclusive lá do processo eleitoral Lá no Camisa Eu estive conversando Com várias Pessoas que pretendem De ser carnavalesco Então hoje A pessoa compra o figurino O presidente Dificilmente você vê o presidente Discutir com o cara Que está vendendo aquela ideia para ele Hoje em dia Você não vê uma escola de samba Com um departamento cultural ativo Então o que acontece Então nós Tanto o Tobias Que para mim Pode falar Quem quiser aí Não tenho nada contra presidente nenhum Não tenho nada contra ninguém Mas vou dizer para você Uma coisa só Silva Depois do seu inocência A turma dele Vem a geração do Tobias E a minha Para mim ele seria Se estivesse hoje vivo E como não está E vai ser sempre para mim O presidente dos presidentes Gostando ou não Os que estão aí Foi essa a intenção da pergunta Raulzinho Bom gente Estamos chegando já no finalzinho Do nosso programa Tem uns recadinhos Pode trazer Pode trazer Vem cá 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 Nossa produtora não quer aparecer Mas são uns recadinhos aqui Nosso site já está atualizado Com notícias NoMundoDoSamba.com.br Durante a semana Acesse Fique ligado Todas as notícias do carnaval E a continuação do No Mundo do Samba Nem sempre dá O nosso tempo aqui é muito curto Então lá tem fotos Tem enfim Reprise de todos os programas E notícias Fique ligado também NoMundoDoSamba Nas redes sociais Estamos no Orkut Twitter Mande seu e-mail NoMundoDoSamba Arroba JustTV.com.br Ao longo da semana Todas as mensagens são lidas E também respondidas Logo logo Novidades da festa de aniversário Do programa No Mundo do Samba Na próxima edição Você fala Silva Hoje não Não pode Não pode falar Não pode Então tá bom Eliminatórias de samba Enredo As quadras muito movimentadas Frequente Procure a quadra de ensaio Mais próxima da sua casa O carnaval de 2011 Já começou E as escolas estão promovendo O concurso Para escolher o samba Que vai para a avenida Em 2011 E também para terminar Hoje tem lançamento de enredo Da Unidas de Vila Maria Grande festa na Vila Maria Hoje à noite E nós estaremos lá Alô Serginho Pode esperar Estaremos aí à noite Na quadra da Vila Maria Zulu Eu quero agradecer Quanto tempo temos aí? Só isso? Acabou? Aqui é que nem carnaval Foi tão bom Que passou rápido demais Mas eu quero aqui agradecer você Porque você é um personagem do carnaval E é alguém que tem história no carnaval Então você é internauta Ele não é simplesmente o locutor da praça Ele tem uma história muito bonita E eu faço questão que você acesse O site do Camisa CamisaVerdeBranco.com.br Ou então joga no Google Se eu falei o site errado Me perdoe Porque tem lá o histórico todo Deste jovem rapaz E se você tiver Alguma pergunta para fazer para ele Independente do tema Que foi colocado aqui hoje Mande para a gente a pergunta A pergunta será encaminhada para ele É a resposta Nós postaremos em nosso site Ele responderá Zulu, estou feliz demais de ter você aqui Porque hoje falamos de bastidores E é sempre gostoso poder falar Do que está por trás do carnaval Do que realmente é bastidor E você é uma figura Que é a marca do carnaval de São Paulo Estou feliz de receber você aqui E quero que você volte mais vezes E que você dê nota 10 para todo mundo No carnaval de 2011 Bom, é só convidar que eu estaria à disposição E de repente eu quero agradecer aos internautas E mande as perguntas mesmo Pode ser das mais picantes Até as mais leves Que não tem problema não Estão todas respondidas De uma maneira muito educada E quero parabenizar você Ao Silva Um grande parceiro de Longa Batalha Ao Daniel Meu parceiro que está ali Muito obrigado Entendeu? Porque ele foi a ponte Para que eu pudesse vir aqui E aí Assim que vocês acharem Que eu devo comparecer aqui É só solicitar Semana que vem Que nós estaremos Semana que vem? Olha o que você está falando Porque é o seguinte Se for falar tudo o que acontece No pastor do carnaval Amigo É o seguinte Vai semana Vai meses E provavelmente Uns 180 dias Falou? Um beijo no coração de todos E que Deus ilumine a todos Fui! Gente Semana que vem tem mais No Mundo do Samba Faça como o Pedro Então mande a sua sugestão de pauta Que nós poderemos sim Trazer o convidado Fecha aqui no Zulu Fecha aqui Para terminar Para terminar de vez Sábado que vem tem mais Programa no Mundo do Samba Nota 10 Aí acaba, tá bom? Vai acabar com você hoje Mas com aquela ênfase É a nota para o campeonato Vai Programa no Mundo do Samba Quesito Comunicação Nota 10 É a nota para o campeonato 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 É a nota para o campeonato